Música Quando vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? A igreja não é um clube para a terceira idade, como tampouco é um clube jovenil. Se se convierte em algo de velhos, vai morir. São João Paulo II dizia que se vive com os jovens, também você se tornou jovem. E a igreja precisa dos jovens para não se envejecer. Querido Pope Francis, por que você escolheu o tema Mary Arose e foi com ele para este dia mundial? Porque Maria, enquanto sabe que vai ser a mãe de Deus, não se fica ali tomando um selfie ou presumindo. O primeiro que faz é colocá-se no caminho. a toda prisa para servir, para ajudar. Também vocês têm que aprender de ela, ponerse no caminho para ajudar a outros. E a igreja que vocês gostam do mundo do mundo do mundo do futuro. Um mundo onde o amor está no centro. onde nós podemos sentir irmãs e irmãs. Estamos em guerra. Necesitamos outra coisa. Um mundo que não tenha medo de testemunhar o Evangelho. Um mundo com alegria. Porque os cristianos, se não temos alegria, nós somos creíbles. Não nos creem em ninguém. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa vai ajudar a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em testemunhar o Evangelho por nós próprios.